Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um Top Gear. Tem tempo que a gente não traz Top Gear, mano, mas eu tô em live, entendeu? Então eu decidi fazer, ah, vamos fazer uns Top Gear ali que a galera gosta, mano. Tem Top Gear aí com mais de 300 mil visualizações, velho. Então, tipo assim, se você quer, mano, que o Top Gear continue saindo, já vai deixando o like aqui no início do vídeo, beleza? Deixa o likezão aí, mano, que fortalece demais o canal, mano. O like e compartilhar, mano. Eu tô doidinho pra chegar aos 2 milhões de inscritos. Então é isso aí, mano. Convide um amigo aí pra poder vir aqui, mano, e fortalecer, beleza? E é o seguinte, mano. O canal do TED vai estar na descrição, ó. O TED tá aí boladão aí, ó, com a Ferrari, é, a Ferrari, com a Ferrari dele de Fórmula 1, entendeu? E eu tô aqui com a minha RX-7. Pode crer? O Racha vai ser entre esses dois carros, mano. Então, mano, no final do vídeo, passem lá no canal do TED, mano, beleza? Porque o TED também tá trazendo conteúdo do GTA e tal. Vocês vão gostar, mano. Passem lá, se inscrevam, mano, e coloquem no último vídeo dele lá, vim pelo TJ. Beleza? É o seguinte, mano. Eu tô em live, como eu disse. Então eu vou mandar um salve pro RC, pro Andrei, pro Vitor, pro Leonardo, mano. Pro Thiago, pro Marcos Oliveira, pro Daniel Diniz, mano. Radplay, tamo junto aí, mano. Marcos, RG, Thiago Alves, mano. Ítalo Gustavo Teixeira, salve. Todo mundo que tá fortalecendo aí. Eu quero mandar um salve aí. Muito obrigado mesmo, mano. Live Zona Bolada todos os dias lá no canal da Nimo TV, beleza? Então baixa um aplicativo aí, mano, pra você acompanhar as lives, que tá muito da hora. É o seguinte, rapaziada. Eu fiz de tudo. Fiz de tudo. Já coloquei todos os carros, mano, pra poder ganhar da RX-7 e nenhum ganhou, mano. Nenhum ganhou, entendeu? Então, eu decidi apelar. Eu falei, ah, vou colocar um carro de Fórmula 1. Porque, velho, se a RX-7 ganhar do carro de Fórmula 1, aí já é apelação, mano. Entendeu? Eu acho que a RX-7 vai perder. Eu quero que vocês comentem agora aqui no vídeo. Corre aí, mano. Abaixa a telinha aí. Comentem aí, mano, em quem vocês apostam, beleza? Se vocês acham que a RX-7 vai ganhar. Ou se vocês acham que a Fórmula 1 ali, ó. A Ferrari, carro de Fórmula 1, vai ganhar. Eu voto na Fórmula 1. Você, Ted. Voto na Fórmula 1. O Ted parece que tá morrendo, você viu? Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. O Ted vota na Fórmula 1 e eu voto aonde? Na RX-7. Não, na Fórmula 1 também. Tá doido? Na RX-7 não tem como, mano. Eu acho que ela não ganha, não, doido. Por que eu tô andando assim, Ted? Tem que apertar o quê? Ó, as ideias, mano. Ó como o meu carinha tá andando. Será que como é que ele corre assim? Ó, ó como é que ele corre. Que doideira, mano. Uh, beleza. Volteu ao normal. Então vamos lá, Ted. Já vamos colocar logo de cara aqui, logo, mano. Não, não precisa nem entrar, não. Não precisa nem entrar, não. Deixa eu entrar na... Só pra vocês terem uma ideia, rapaziada. Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou colocar aqui o velocímetro na tela. Tá no cantinho direito de baixo, beleza? Vamos embora lá, mano. Vou colocar o velocímetro na tela. Vou colocar até em primeira pessoa aqui, ó. E partiu. Olha esse carro, mano. Já tá de 200, 300. Ó, 400. Ó, ó, 500. Ai! Nossa! Rolou um acidente. Meu Deus do céu, mano. É tão... É tão veloz, mano. Esse carro é tão veloz que não tem nem como controlar. Onde eu vim parar, meu Deus? Ah, tá. Beleza. Vocês viram isso aí, mano. Então, tipo assim... Quem votou, votou, mano. Mas quem votou na RX-7, mano... Sinto muito em lhe dizer, mas ela não passa isso aqui, velho. Não passa. Não passa. Olha isso aqui. Caraca, essa visão aqui parece até... Fórmula 1 na vida real mesmo, velho. Olha isso aqui, ó. Que doideira, mano. Quanto os carros rodam. Carai, que massa, velho. Muito top, mano. Então, tipo assim... A RX-7 eu acho que não chega nem os pés desse carro aqui. Mas beleza. Vamos lá, mano. Vamos tentar, entendeu? Vamos ver até onde... Toma. Varou longe, ó, o bichinho. Ó, passou no meio da rua. Mas beleza. Entra aí, Teddy. Vamos lá, mano. Que eu vou pegar a RX-7 aqui, ó. E a gente vai fazer o teste, mano. Vamos fazer o teste. Coloca aqui do lado aqui, Teddy. E vamos lá. Eu já sei o resultado, né, mano. Esse é o texto. Depois a gente vai colocar umas modificações aqui na RX-7. Vamos ver se com as modificações ela consegue passar. Coisa que eu acho que não vai conseguir, mano. Vamos lá, hein. 1, 2, 3 e já. Ixi. Tô pra trás. Ixi, mano. Nem puxeiro, mano. Ó a RX-7. A RX-7 corre muito, galera. Corre muito. Tá aqui, ó. 250, 260. Vai chegar a 300, mano. Ó. Chegou a 300. A RX-7 corre muito, galera. Corre muito. 300 km por hora. Não tem pra onde. Não tem pra nenhum carro, entendeu? Mas... Mas, galera. Não tem como ela ganhar de um carro de Fórmula 1, mano. Acabei de ver. O que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso? Que é frio. O que é isso? No meio da gravação? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Veloz Furioso, cara. Caralho, você viu, né? Veloz Furioso. Me deu até uma ideia de episódio aqui, mano. Já tá anotado. Oi? Eu tentei te rodar, não. O avião sumiu. Beleza. Você vai me dar segundos agora de vantagem, beleza, Ted? Pra ver se a gente consegue, mano. Beleza? Então, demorou, então. Eu vou vir aqui, ó. E você vai contar, mano. Deixa que eu conto. Ah, sumiu, não, esse filho da mãe, mano? Sumiu, não. Agora ele vai sumir. Quer ver, Ted, o que eu vou fazer com ele? Ó. Ó. Olha a carniça, sai daí. Ih, o piloto saiu de lá, você viu? Saiu não, não é possível. Você não viu o NPC saindo daqui, não? Cadê, mano? Não é possível que ele veio estragar nosso rolê. Ó, saiu mesmo, TJ. Olha aqui. Cadê? Aqui, eu saio por aqui, ó. Cadê esse NPC, filha da mãe? Sumiu. Isso aqui é um avião internacional ainda, mano. Como é que o cara sai assim do avião internacional? Olha aí, beleza. Ih, que NPC miserável, mano. Querendo estragar nosso rolê, mano. Aqui, ó. Beleza. Ó, deixei até ele ir sozinho. Ai, que loucura, mano. Que avião gigantesco, velho. Do nada, no meio da gravação, tá doido, velho. Mas vamos lá. Beleza, voltamos aqui. Chega aí, Ted. Você vai me dar, é... Como é que eu posso dizer? Segundos de vantagem. Vou me dar cinco segundos, beleza? Conserta o seu carro aí. Cinco segundos de vantagem. Pode crer? Pode ser? Pode ser. Beleza, então, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver, galera. Vamos ver se com cinco segundos... Não, cinco segundos... Não, cinco segundos... Não, não é possível. Se tiver mais pista, ele chega, viado. Mas, ó, cinco segundos não deu pra chegar, beleza? Eita, caralho. Eita. Com certo, o carro aí volta aqui, mano. Vamos colocar, então, três segundos, beleza, Ted? Três segundos, mano. Três segundos de vantagem, beleza? Encosta aí, assim, ó. E vamos lá. Um, dois, três. Eita, mano. Ó o bichão vindo. Ó o bichão vindo. Ó, ó. Ó, passou voado ainda, cortando de giro. Que desgrama é essa, meu parceiro? Toma. Deu um tatuazinho, ó. Saiu rodando. Galera, não tem jeito. Não tem jeito, rapaziada. Não tem jeito. Esse carro de Fórmula 1 ganha de lavada da RG7. Mas, galera, também vamos combinar, né, mano? Vamos combinar, né? Agora, um carro normal pra ganhar um carro de Fórmula 1 é, tipo, muito, muito difícil, mano. Eu vou consertar o carro aqui, Ted. Conserta o seu aí também. E eu vou colocar um Power Boost na RG7, beleza? Vou colocar um Power Boost de 200. Coloquei um Power Boost de 200. Vamos pau a pau, beleza? Vamos lá, hein? Um, dois, três. E já. Pode continuar, pode continuar. Ixi, mano, 200 não dá pra você não, hein? Ó. Se a gente colocar o Power Boost, galera, tipo, o Power Boost é tipo uma modificação ultra-mega Power Blaster, entendeu? O que tem no GTA do Five. E o Power Boost eu vou colocar 100. Eu vou colocar 100, Ted, porque não deu pra você não, mano. 200 não deu pra você não. A RG7 passou voada, mano. Cheguei, ó. Para na salinha aqui, Ted, ó. Desse lado daí. Tá doido, não dá nem pra dirigir. Vamos lá, hein? Vou contar, hein? Um, dois, três e já. Ó, largada ele tem com força, né, mano? Coloquei 100 de Power Boost, galera. Vamos ver se com 100 de Power Boost a RG7 consegue alcançar. Pelo visto, não consegue. Pelo visto, ela toma uma surra. 200 foi demais, 100 foi de menos. Vamos colocar 150 agora, Ted. Só pra finalizar aqui. 150 de Power Boost. Coloquei. Vamos lá. Para aí na linhazinha aí, ó. Pode ser aqui mesmo. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. 150 de Power Boost, rapaziada. A RG7 está cantando pneu até na metade da pista, mano. De tão forte que ela fica, mano. Será que alcança? Até bater na grade, até bater na grade, até bater na grade, até bater na grade, até bater na grade. Ixi, passou, mano. Passou, Ted. 150 passou no finalzinho, você viu? Rapaz, a RG7 tá boa, mano. Tá boa, tá boa. Pra alcançar o carro de Fórmula 1 que pegou 500. Comigo ela pegou 500. Outro avião? Qual foi, doido? Esses caras de avião aí toda hora atrapalhando nossa gravação aqui, mano. Na moral, tá de atiração, mano. Mas, galera, é o seguinte. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Vou ver quem votou aí, beleza? Quem votou na RG7 ou quem votou na Fórmula 1. Eu agradeço todo mundo, mano, que assistiu até agora. Compartilhe com um amigo aí, beleza? Pra dar aquela fortalecida, mano. Pra ajudar o canal aí a chegar aos 2 milhões e também continuar com a série, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau.